E o Goiás venceu a primeira no Campeonato Brasileiro de 2023 e vitória com propriedade sobre o Corinthians. Goiás que não vencia há 10 anos o Corinthians, a última vitória foi em 2013, há 15 anos não vencia o Corinthians aqui em Goiânia com o mando de campo do Goiás. Goiás venceu com 3x1, primeiro gol de Matheus Peixoto, gol de zagueiro e o gol dele, é claro, apodeus e mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, o Goiás que venceu nesse último domingo, venceu aí a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2023, a primeira vitória sobre o comando técnico de Emerson Ávila e que vitória, né? Tinha que ser na Serrinha, Goiás que não perdeu na Serrinha nesse ano, sofreu apenas 3 gols, aproveitamento muito bom do Goiás dentro da Serrinha e o Goiás fez valer o seu mando de campo diante de protesto da torcida, boa parte da torcida, a torcida no tobogã ficou em silêncio. Muita gente não entendeu, mas esse protesto foi por conta do silêncio da diretoria quanto aos abusos da Polícia Militar do Estado de Goiás. Esses abusos aconteceram na final do Campeonato Goiano de 2023, mais recentemente, mas vem acontecendo recorrentemente em outras situações. Então a torcida se calou perante ao silêncio insudecedor da diretoria. Mas o Goiás venceu, no segundo tempo teve um apoio incondicional da torcida. O time do Goiás e a torcida jogaram juntos e conseguiram aí essa vitória. O Goiás que deu um passeio de bola sobre o Corinthians. Eu gostei muito, mas gostaria mesmo é que você deixasse o seu like nesse vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Porque lembrando que hoje, segunda-feira, tem Live Verdão às 8 horas com mais opinião, informação e bastante resenha aqui no canal do Sintonia Esmeraldina. Então fique ligado em tudo que acontece aqui no canal do Sintonia Esmeraldina, porque o canal do Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldina para Esmeraldina. Nossa prioridade sempre será o Goiás Esporte Clube. Então, para trazer aqui e falar um pouco mais de Goiás 3, Corinthians 1, eu preparei aqui um material com dados, com projeções do Campeonato Brasileiro de 2003 do Goiás aqui, dados especiais para você aqui que acompanha o canal do Sintonia Esmeraldina e logo depois tem aqui opinião e análise do que foi aí Goiás 3, Corinthians 1. Lembrando você que se você quer antecipar o conteúdo, ah, eu quero pular as informações e já ir para a opinião, já tem o índice aqui na descrição do vídeo, aqui na barra e na timeline do vídeo você consegue clicar e caminhar para onde você quiser dentro deste vídeo. Então, vamos lá falar um pouco mais, com mais informações sobre Goiás 3, Corinthians 1. Vamos falar ali de Goiás 3, Corinthians 1, jogo que foi muito bom, principalmente para o Goiás, Goiás que mandou o jogo inteiro e jogo que foi aí, marcou aí o primeiro gol de Matheus Peixoto com a camisa do Goiás, centroavante que tem muita expectativa da torcida e da diretoria sobre o desempenho do Matheus Peixoto aí, que será aí o nosso goleador, se Deus quiser, durante o ano de 2023. Então, vamos falar aqui de Goiás 3, Corinthians 1. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros, os parceiros do Sintonia Esmeraldina, que acreditam no nosso trabalho. Também agradecer aos nossos membros, né? Se torne membro, se possível, os membros ajudam bastante aqui o canal Sintonia a crescer cada vez mais. Então, agradecer aqui a Space Green, loja do Esmeraldina, em loja que inaugurou ontem, lá no Jardim América, um espaço dedicado a você, torcedor do Goiás, a Verdão Transporte, que cuide de toda a logística e transporte de sua mercadoria. Entre em contato com a Verdão Transportes. A Portão Moia 2, que é o seu pub de esportes em Goiânia, a X-Pro 365, quem aposta ganha, shopping do escritório, o móvel na sua medida, móveis para escritório e home office, a Conceito Goiás, a marca do Esmeraldino, a marca que veste aí, quem quer andar com moda casual e produtos licenciados do Goiás, procura Conceito Goiás. Então, falar aqui, Goiás que jogou na Serrinha ontem, mando de campo, público muito bom, tivemos aí 10.162 pessoas presentes, né? Um público pagante de 8.508 pessoas para uma renda de 449.380 reais. Jogo que, infelizmente, teve aí muitos infiltrados, né? Parecia o jogo da Seleção Brasileira, né? O cara que está no jogo do Goiás, não está caracterizado pelo uniforme do Goiás. A Seleção Brasileira está dizendo para nós, torcedores do Goiás, que ele é um infiltrado, ele é um misto, infelizmente, né? É uma vergonha a quantidade de pessoas que insistem, né? E sabem que não é permitido e podem ser removidos a qualquer momento pela Polícia Militar. Aqui é a escalação do Goiás. Como o Goiás foi para jogo, né? Aqui o destaque da formação, o mesmo destaque que eu coloquei no vídeo pré-jogo. O Goiás aí com o seu meio de campo com três volantes. Moreles, Zé Ricardo e Dieguinho, né? Fizeram aí essa trinca de volantes que vem dando muito certo, que ontem jogaram bastante, né? Tivemos ausências ontem do Gabriel Novaes, Diego Gonçalves e Felipe Ferreira, jogadores que estão no DM. O Diego Gonçalves já pode voltar, deve voltar contra o Internacional, porque ele vai jogar de máscara, né? Ele está com a máscara para proteger a face. O Goiás que foi a campo com Tadeu no gol, Bruno Melo e o casal até a topo de zaga, Maguinho e Sandro nas laterais, Zé Ricardo, Moreles e Dieguinho no meio de campo, Palácios, Vinícius e Matheus Peixoto, né? O destaque aqui para o posicionamento do Palácio, que jogou muita bola. Um jogador que centraliza e abre pela direita, então foi muito forte o lado direito do Goiás ontem, com o Palácio, Dieguinho e Maguinho. Tenho até um destaque aqui nesse material para falar desses três jogadores. As alterações foram aos 72 minutos. O Goiás fez três alterações. O Emerson Ávila fez apenas as três substituições. Ele tirou o Zé Ricardo e colocou o Apodi. Tirou o Matheus Peixoto e colocou o Mateuzinho. Tirou o Palácio e colocou o Johnny Lucas. Então, essas foram as três alterações do Goiás. Eu até no dado aumento não entendi, mas é que eu tentei entender, entendi o que o Emerson Ávila fez, com alguns dados do SofaScore, né? Que mostram o posicionamento dos jogadores. Então, eu vou explicar para vocês aqui mais um pouquinho adiante no vídeo. Então, aqui um pouco dos números do Goiás, um pouco dos números do jogo de ontem, né? Goiás 3, Corinthians 1. Goiás que teve mais perto do gol em mais momentos do jogo, né? O Goiás que teve aí mais posse de bola. Coisa característica desse trabalho do Emerson Ávila em específico. Nos últimos três jogos, o Goiás tem tido uma posse de bola maior que o comum, maior que nós temos visto, por exemplo, no ano de 2022. O Goiás, ele teve mais finalizações que o Corinthians, finalizou 18 vezes a gol, 7 dentro do gol, né? 6 foram para fora e 5 chutes foram bloqueados. Tivemos 5 escanteios para o Goiás, 4 impedimentos. O Goiás teve bastante impedimentos, né? Mas alguns impedimentos até contestáveis, mas, por exemplo, teve impedimento do Maguim, impedimento do Palácios, impedimento do Apodi, né? O Goiás que fez menos faltas do que o Corinthians. O Corinthians teve que fazer mais faltas, 6,23. E o Goiás sofreu aí 5 cartões amarelos durante todo o jogo. Então, vou destacar aqui quem que foi os amarelados do Goiás. Tomaram o cartão amarelo. O Bruno Melo, que é o seu segundo cartão amarelo, fica pendurado no próximo jogo, né? Se tomar o cartão amarelo, vai cumprir suspensão automática. O Matheus Peixoto tomou o cartão amarelo também no final do primeiro tempo. O Zé Ricardo também tomou o cartão amarelo. Lucas Alter e Julian Palaccio. Essa do Lucas Alter foi uma invencionice do árbitro. Não teve nada a ver esse cartão amarelo, que ele cai segurando a bola, mas fazer o quê? O Goiás teve mais finalizações de dentro da área, teve finalizações de fora da área. O Goiás foi bem superior. E uma característica do time do Hermeson Ávila, eu gostaria de destacar, que é essa quantidade de passos que o Goiás troca durante o jogo. Coisa que o Hermeson Ávila fazia parte da comissão técnica do Jair Ventura, e era uma coisa que não era característica do Jair Ventura. O Jair Ventura era um time bem mais reativo. O Goiás está sendo um time mais propositivo, né? Principalmente ontem, jogando dentro de casa, o Goiás teve todas as ações do jogo. O Goiás foi superior em números de Dribles, né? Tendo o Dieguinho, o Dieguinho é líder de Dribles do Campo Brasileiro 2022. Nesse ano também vai ser. O Palácio também driblando bastante. Então, o Goiás teve mais duelos ganhos, duelos aéreos. O Goiás foi bem superior ao Corinthians nesse jogo, e os números provam isso. Aqui, as notas do Sofá Score, a média do Goiás foi de 6,98, né? Os jogadores que foram aqui abaixo na nota do Sofá Score foram o Maguinho e o Bruno Melo, mas o Maguinho teve uma momentação bastante interessante. Talvez o Maguinho tenha falhado ali no primeiro gol, né? O Roger Guedes, ele passa nas costas do Maguinho, né? Mas, num todo, o time do Goiás foi muito bem, né? O Matheus Peixoto, o Palácio, o Halter, que foi o melhor jogador do Goiás. Por exemplo, a nota do Sander foi 7,6. Eu já não achei o Sander tão bem dentro desse jogo, né? Achei o Sander até em alguns momentos inseguro dentro do jogo. E aqui, é um descritivo bastante interessante que o Sofá Score nos oferece, que é o quê? É o posicionamento médio dos jogadores durante o jogo. Então, aqui, antes das substituições e depois das substituições. Note essa trinca aqui pelo lado direito. Maguinho, Dieguinho e Palácios, né? Esses três jogando pela direita forçaram bastante o lado direito do Corinthians, lado que tinha o experiente Fábio Santos, né? Que hoje não tem mais tanto disposição para correr no ataque e defender. Então, ele fica mais postado na defesa. Então, o Goiás explorou bastante o lado esquerdo da defesa do Corinthians e o seu lado direito de ataque, né? Notar que o Vinícius foi o jogador mais avançado do Goiás. Ele sempre estava ali pisando pelo lado esquerdo mesmo. E o Matheus Peixoto, um pouco mais ecoado aqui. porque o Matheus Peixoto fez bastante o pivô, né? O Matheus Peixoto, ele ficava ali no meio de campo, fazendo aquela parede, prendendo os zagueiros, né? O Matheus Peixoto teve vídeo difícil ontem, porque o Corinthians escalou no começo do primeiro tempo. Três zagueiros, né? O Bruno Mendes, o Gil e o Balbuena. E também tem o Fábio Santos, que o Fábio Santos fica quase com um quarto zagueiro. Então, aquela linha de quatro era bem fixa ali do Corinthians. O Morelli e o Zé Ricardo fazendo ali o meio de campo. O Zé Ricardo fez uma partida espetacular, girando bola, fazendo um bom controle do meio de campo, na marcação também, tanto na série de bola. Errou pouco o Zé Ricardo ontem. E depois das alterações, aqui foi um pouco onde eu fiquei um pouco perdido dentro do jogo. Eu não entendi as alterações, porque ele coloca o apoio no lugar do Zé Ricardo. O Zé Ricardo já tinha o cartão amarelo. Então, ele preserva o jogador de marcação, que também já não estava tendo tanto ritmo, impondo tanto ritmo dentro do jogo. E coloca o apodi. Quando ele coloca o apodi, ficou o apodi, Matheus Peixoto, Vinícius e Palácios. Então, o apodi, ele vai se posicionar pela direita, o Vinícius pela esquerda, o metheus Peixoto centralizado. Passados cinco minutos, o Emerson Ávila tira o Matheus Peixoto e coloca o Matheusinho. Nesse momento, ficou o Matheusinho, o apodi, Vinícius e Palácios, batendo cabeça. Os quatro ali batendo cabeça. Mas depois começaram a ter um movimento, que eu acreditava que era até desordenado. Mas era um movimento até, eu acredito, combinado. Esses quatro aqui da frente, o Matheusinho, o apodi, o Vinícius e o Palácio. O Palácio saiu para o Diônicos entrar. Ficaram marcando pressão dentro da defesa do Corinthians e fazendo uma mobilidade muito grande. Os três ali estavam trocando posições. Ninguém, o Goiás ficou sem referência, mas o Vinícius, ora apareceu pelo meio, ora apareceu o apodi, ora aparecia o Matheusinho. E até foi assim que surgiu o terceiro gol do Goiás. O terceiro, o segundo gol do Goiás foi marcado pelo Casal, tem uma bela cabeçada. E o terceiro gol, para fechar o caixão, foi do apodi, uma bela jogada do apodi. Então aqui, é interessante demais esse posicionamento do Goiás. Você vê que as linhas do Goiás, desde o começo do jogo, estavam avançadas e permaneceu assim depois das alterações. Dessa maneira, o Goiás marcava muito bem o Corinthians em seu próprio campo. Com jogadores mais leves, sem uma referência, mas marcando bastante pressão na saída de bola do Corinthians. O Johnny Lucas, o 77 aqui, entrou para isso. E ele faz a pressão que surge o terceiro gol, a bola de lateral, que ele força a marcação e acaba que o Corinthians entrega a paçoca e o apodi não perdoa, ele crava mesmo. E aqui, eu destaquei a movimentação dos jogadores do Goiás pelo lado direito, que para mim, foi o lado que o Goiás jogou melhor. O Palácios preenchendo bem o lado direito, ele puxando do meio para a direita, até a mapa de calor dele que mostra isso. O Dieguinho, o Dieguinho e o Maguinho, eles fazem um revezamento, quando um sobe e o outro fica fazendo, guardando ali posição. Então, o Diego, por exemplo, quando o Maguinho sobe, o Dieguinho sempre faz, fica ali posicionado atrás dele. Até alguns momentos surgem algumas oportunidades, justamente por isso, porque o Maguinho acaba recuando para o Dieguinho, o Dieguinho tem mais qualidade no cruzamento. O Dieguinho faz aquele cruzamento da intermediária para a área. O Pedro Raul, ano passado, aproveitou muito disso, esses cruzamentos da intermediária para dentro da área. E até o gol, o primeiro gol do Goiás, o gol de empate, ele surge de uma movimentação entre o Dieguinho, o Palácios e o Maguinho. O Maguinho não desiste a jogada, sobra a bola para o Palácio que cruza na cabeça do Matheus Peixoto para marcar o primeiro gol do Goiás no jogo. Então essa movimentação aqui foi bastante interessante e bastante importante para o decorrer do jogo do Goiás. Essa marcação pelo lado direito e o posicionamento tanto defensivo como ofensivo. A parte defensiva ficando por conta mais do Dieguinho e do Maguinho, mas ambos apareciam muito bem no lado direito de ataque do Goiás, pressionando bastante o lado esquerdo de defesa do Corinthians. Aqui eu faço a classificação, aqui eu tenho uma classificação um pouco diferente. É uma classificação voltada para a campanha do Goiás e as pretensões do Goiás dentro do campeonato. Esses times grifados em amarelo são times que eu destaco como confronto-chave. Por que confronto-chave? O Goiás vai ter dois jogos contra cada um desses times e são times que para mim, na minha opinião, são times que Goiás tem chance maior de pontuação. Então são times que o Goiás vai concorrer diretamente por briga contra o rebaixamento, a briga pela permanência, briga por sul-americana e quem sabe até uma pré-libertadores. Então são times que vão concorrer frequentemente durante o campeonato com o Goiás. Então você pode até ver aqui e eu grifei isso antes de fazer espalhar os pontos aqui na tabela, você nota que quatro dos times que eu grifei como amarelo eles já estão aqui na zona de rebaixamento que são Santos, Bahia, América Mineiro e Curitiba. O Bahia tem um jogamento jogando essa segunda-feira às oito horas. Então esses são os times que o Goiás tem que ter atenção e que o Goiás vai competir. Tirando esses times em amarelo, a gente tem aqui um campeonato à parte. Nota aqui que o Goiás ocupa mais ou menos a sexta posição nesse campeonato particular que o Goiás tem. O Goiás tem que ser melhor que quatro desses times que eu coloquei como time-chave. Então o Goiás pontuou contra um Corinthians que é um time que historicamente o Goiás tem dificuldades para pontuar contra o Corinthians. Então já ganhamos três pontos do Corinthians nesse campeonato que vão ser muito importantes lá na frente. Quando virar um pilhamento de pontos ou cruzamento de pontos de saldo mandante como visitante o Goiás vai sentir muito bem esses três pontos que foram conquistados dentro de casa e principalmente contra o Corinthians. Então a campanha do Goiás em dois jogos uma derrota e uma vitória tem 50% de aproveitamento. Como o Goiás marcou seus três gols dentro de casa o Goiás não marcou gols fora de casa nesse campeonato brasileiro. Característica desse time marcou poucos gols fora de casa em competições nacionais internacionais e regionais. Aqui eu faço um cruzamento entre aproveitamento mandante versus visitante então aqui eu separei apenas a linha do Goiás esse cruzamento do Goiás com os demais times então a linha de baixo aqui na horizontal é os confrontos que o Goiás é mandante e na vertical os confrontos que o Goiás é visitante então o Goiás perdeu o Atlético Paranaense e venceu o Corinthians então o Goiás tem três pontos uma vitória e uma derrota então esse aqui é o cruzamento mandante versus visitante vai acompanhando vendo a evolução do time tanto dentro de casa como fora de casa aqui a projeção mês a mês por que eu faço essa projeção mês a mês como eu falei daqueles confrontos chave aqui é para identificar os jogos e uma projeção de pontuação que o Goiás terá no final desses 12 jogos então eu fui bem pé no chão então coloquei aqui por exemplo o Atlético Paranaense versus o Goiás colocou que o Goiás não pontuaria o Goiás não pontuou e o Goiás e Corinthians eu colocaria o Goiás no máximo alcançaria um empate o Goiás acabou vencendo então o Goiás superou um pouco as expectativas do mês de abril então ao final desses dois jogos o projeto é que o Goiás esteja com 14 pontos não considerando os pontos conquistados ontem contra o Corinthians então a gente tem um saldo aí a distribuir o Goiás pode vacilar em um desses jogos mas o Goiás dentro desses 12 jogos tem seis jogos chave contra Botafogo Bahia São Paulo Cuiabá Vasco e Bragantino pensando no campeonato brasileiro tanto para permanência com sul-americana ou uma pré-libertadores ou quem sabe também uma libertadores da minha classificação direta para a fase de grupos aqui os próximos jogos do Goiás Goiás que volta a jogar somente no próximo domingo às 18h30 no dia 34 contra o Internacional fora de casa o Goiás já fica lá em Porto Alegre para enfrentar o Rimazia na quinta-feira que é um time da Argentina então Goiás vai na sua logística vai aproveitar que ele vai estar no sul do país e já vai terminar a viagem para a Argentina não volta para a Goiânia nesse intervalo Goiás voltando para a Goiânia joga domingo pouco tempo de recuperação novamente joga domingo às 18h30 contra o Palmeiras Goiás tem uma sequência difícil tem o Palmeiras e o Flamengo os dois maiores orçamentos do campeonato brasileiro os dois melhores elencos e times desse campeonato então Goiás enfrenta no domingo o Palmeiras e depois sai para enfrentar o Flamengo no meio da semana vamos falar um pouco aqui de opinião o jogo que marcou um protesto da torcida organizada do Goiás o tobogã ficou em silêncio perante ao silêncio da diretoria contra os abusos da polícia militar do estado de Goiás contra os torcedores do Goiás nos últimos anos no último jogo principalmente quando a torcida goianiense teve bastante abuso da polícia militar mas isso foi o de menos o jogo foi totalmente do Goiás Goiás foi muito bem dentro do jogo Goiás conseguiu aí se impor fez valer o que foi feito fora de casa no jogo contra o Tante Maranhense Goiás teve uma queda de rendimento no jogo quando o universitário Goiás já teve um melhor desempenho mandou no jogo também infelizmente veio de lá com um empate Goiás que chegou a abrir dois gols de diferença e nesse jogo quando o Corinthians do Goiás mostrou mais evolução Goiás conseguindo suportar a pressão no final do jogo do Corinthians o Goiás até quando estava ali dois a um conseguiu até fazer o seu terceiro gol então sacramentando a vitória do Goiás essa vitória é bastante importante para o Goiás pensando em campeonato e pensando em momento o Goiás vinha de momento uma semana conturbada fechou a janela sem condutações a torcida ficou griladíssima por conta disso porque a diretoria do Goiás fica em silêncio não justifica as suas ações tudo que nós todos os dois do Goiás sabemos é através de nós aqui da da mídia independente dos dois esmeraldina e notícias que são vinculadas na imprensa a gente sabe do relacionamento do André Rodrigues com a diretoria do Goiás ele consegue bastante informação então a nossa maior fonte de informação acaba sendo esses meios de comunicação e a diretoria acaba ficando em silêncio isso que deixa muito torcedor chateado e na bronca com a diretoria do Goiás então tudo que o jogo apresentou ontem deu muita esperança à torcedora do Goiás porque a perspectiva da torcedora do Goiás já é de rebaixamento porque o Goiás fracassou em tudo que fez no ano 2023 fracassou na Copa do Brasil fracassou no Campeonato do Goiano conseguiu uma vaga na final da Copa Verde mas mesmo assim foi um início de ano bastante conturbado então a vitória muito emblemática sobre o Corinthians é uma vitória que significa muito para o torcedor do Goiás e principalmente para o time o Goiás não vencia o Corinthians há muito tempo há mais de 15 anos o Goiás não vencia o Corinthians aqui dentro de Goiânia a vitória foi na Copa do Brasil em 2008 a vitória também por 3x1 o Goiás acabou vencendo o Corinthians naquela oportunidade o que a gente tira de positivo desse jogo é a perspectiva de um bom campeonato que o Goiás consiga manter esse padrão de jogo coisa que vem acontecendo com o time do Emerson Ávila coisa que a gente criticava bastante no time do Guto Ferreira era essa alternância de sistema alguns improvisamentos por exemplo a lateral direita sempre tinha um zagueiro então isso prejudicava muito o desempenho do Goiás já que o Emerson Ávila botou um padrão nos últimos jogos ele repetiu a escalação o mesmo time que jogou no Universitário jogou contra o Corinthians e vale destacar o empenho e a garra desse time e o fator recuperação e preparação física do Goiás não é fácil você jogar na quinta-feira à noite às 9 horas da noite no Peru aqui no horário local era 11 horas da noite então no horário biológico do atleta acabou mais de meia-noite o jogo mais de 1 hora da manhã o Goiás chegou em Goiânia às 11h50 da noite os atletas chegaram mais de meia-noite em suas casas para descansar e se representar no sábado para fazer um treinamento barra recuperação já visando o jogo contra o Corinthians então o Goiás teve menos de 72 horas para recuperação dos seus atletas para enfrentar o jogo contra o Corinthians eu Guilherme saí muito satisfeito um jogão foi aquele jogo que você lava a alma de virada o Goiás jogando bem o Goiás tomou gol mas estava jogando bem era essa questão de tempo o Goiás fazer gol o Goiás pressionou o segundo tempo inteiro em busca do segundo gol conseguiu o segundo gol e conseguiu o terceiro gol Goiás uma bela partida foi mais uma vitória do Goiás do que uma derrota do Corinthians o Goiás venceu o Corinthians o Corinthians não perdeu para o Goiás o Goiás venceu o Corinthians com propriedade e dá uma perspectiva uma projeção de um bom campeonato do Goiás então o Goiás tem que tentar dar consistência a esse jogo tem uma semana cheia para enfrentar o Internacional um jogo difícil mas um jogo também importante para o Goiás é um jogo que a gente espera no máximo um pontinho mas o Goiás mantendo esse ritmo de jogo consegue ser competitivo e é o que nós torcedores do Goiás esperamos do Goiás nesse campeonato vou destacar aqui as atuações individuais do Lucas Halter que para mim fez uma partidaça não só pelo gol mas a sua evolução durante um ano eu que sou um advogado do Lucas Halter fez uma grande parte do Lucas Halter ontem também destacar a partida do Maguinho que foi muito guerreiro e muito aguerrido cresceu muito o Maguinho nos últimos jogos está valendo a pena ver o Maguinho em campo o Dieguinho não 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 tem comentários para descrever o atleta Dieguinho que jogador como ele brilha como ele consegue vestir a camisa do Goiás e entregar tudo dentro de campo o Dieguinho entrega tudo dentro de campo joga muito o atleta Dieguinho e também o nosso hermanito o nosso argentino preferido Palácio jogou demais ontem assistência provocando jogador foi para cima não se estimidou vestiu a camisa do Goiás e esse está valendo a pena ver também dentro de campo também destacar a partida do Matheus Peixoto vem cumprindo bem o seu papel como camisa nova fazendo pivô fazendo gol agora fez seu primeiro gol com a camisa do Goiás espero que seja o primeiro de muitos destacar também aqui o trabalho do Emerson Ávila que nesses três jogos mostrou evolução e a gente tem perspectiva de mais evolução a gente sabe das limitações do elenco mas o Goiás tem feito feijão com arroz e colocado bastante vontade e imposição bastante ritmo dentro do jogo então o Goiás está entrando em campo entregando bastante dentro do jogo então um time bastante produtivo o time do Goiás então gostaria de agradecer a você que esteve comigo aqui nesse vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives nessa segunda-feira tem live verdão às oito horas com mais informações mais opinião e vamos falar muito ainda de Goiás 3 Corinthians 1 temos aí convidado especial toda segunda-feira então deixe seu comentário aqui também a sua opinião sobre o jogo que você achou de Goiás 3 Corinthians 1 aqui que falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito até o próximo vídeo ou próxima live fui eu sou Goiás esporte clube eu sou Goiás Goiás 3 Goiás 3 Goiás 3